Ai como eu to bandida 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 Olha quem chegou aqui Veio querendo de novo Tava jogando o prato Agora jogo pro povo Falei pra não me mandar Mensagem no celular Já cansei da sua cara Chega sai pra lá Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu to solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu to solteira Hoje eu to solteira Hoje eu to que to Tô na bagaceira Todo dia às sextas férias Hoje eu to solteira Hoje eu to que to Ai como eu to bandida Ai como eu to bandida Ai comeus famous Poquepalo no comando A mamãe já chega on Taca a taca liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas vocês não queimaram Hoje fazem magia com a raba pro alto que manda no game Que fazem o que querem, não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida 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 Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida